Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre supremacismo branco e sobre nacionalismo nos Estados Unidos. Para isso recebemos aqui o querido Tiago Godoy, mas antes dele se apresentar vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o EDCC, a minha, o Lucas em todas as nossas redes sociais, estão aqui no box de informação e também aparecem sempre ao final dos nossos vídeos. Também vou fazer o apelo para você que acredita nesse projeto e que quer continuar incentivando a continuidade do EDCC, que nos apoie, nos apadrime tanto pelo Catarse ou pelo PicPay, temos as opções lá com várias recompensas incluídas e vai ser muito bom se vocês nos ajudarem a seguir com a nossa divulgação científica. Então sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso querido convidado de hoje, um convidado que regressa ao EDCC. Ele já esteve aqui antes em Dupla com o querido Júlio Bardini para falar sobre temas da cultura pop e hoje veio falar sobre política internacional. Então seja bem-vindo de volta, Tiago Godoy. Vou pedir para aqueles que ainda não te conhecem para que você possa se apresentar, a palavra está com você. Muito obrigado, viu, Fer? Bom, primeiro de tudo, é uma honra estar de volta aqui nesse canal, poder falar sobre tema tão importante. Quero agradecer de verdade o espaço que você e o Lucas disponibilizaram e até pelo trabalho que vocês estão fazendo de democratizar esse conhecimento. é uma coisa tão linda, assim, que eu vejo que ajuda desde aluno até pessoas interessadas, pessoas que querem entender mais sobre temas tão complexos de política internacional. Então, muito obrigado mesmo de me trazer aqui hoje. Maravilha! Bom, o Tiago, ele é formado em Relações Internacionais, ele está fazendo mestrado na área de RI, lá no Santiago Dantas, né, onde eu e o Lucas também estudamos, mestre, Unicamp, Pouco São Paulo, e ele estuda, né, no mestrado dele, e já também há algum tempo está interessado em temas relacionados à alt-right, extrema-direita, nacionalismo branco nos Estados Unidos, e é dessa perspectiva que a gente convidou o Tiago para falar. É sempre importante aqui fazer o disclaimer, né, nós estamos falando por uma perspectiva acadêmica de estudos históricos e, obviamente, não temos a intenção de ocupar um lugar de fala que não é o nosso, né, então, nós não tratamos do tema do racismo ou da questão da supremacia por essa perspectiva, nós estamos aqui tentando reconstruir academicamente e historicamente um debate que é um debate muito importante para compreender a sociedade e as escolhas políticas dos Estados Unidos. Então, é sempre bom deixar isso claro. E, dito isso, eu queria também convidar você que está aqui assistindo esse vídeo para assistir um outro vídeo que a gente fez sobre extrema-direita, ultradireita, que está aqui nos cards, vai aparecer para você com o professor Davi Magalhães, dar um pouco de subsídio para entender melhor alguns dos debates que o Tiago vai trazer à tona para nós nesse vídeo. Então, já vou logo de cara deixando esse convite. Vou pedir para o Tiago começar justamente apresentando um pouco de qual é o recorte da pesquisa dele, a que ele está se dedicando nesses últimos anos e quais são as primeiras impressões que ele tem para compartilhar com a gente em relação a essa temática. Obrigado, Fer. Falando de uma forma bem resumida, a pesquisa no meu mestrado, hoje eu estou estudando sobre a influência do nacionalismo na política esterna dos Estados Unidos, sobre uma perspectiva do Partido Republicano. Então, como o nacionalismo interfere tanto na política doméstica como ele se manifesta. O intuito da pesquisa em se demonstrar que o nacionalismo tem uma interferência muito, muito forte nos Estados Unidos, tanto uma perspectiva histórica quanto uma perspectiva contemporânea e que muitas vezes acaba não sendo abordada da forma correta, uma vez que o nacionalismo é um termo que carrega tanto o pesar histórico justamente por causa do início do século XX. Então, a necessidade desse trabalho é também a gente diferenciar o nacionalismo, entender que tem tipos de nacionalismo, entender que a gente tem sim que abordar o nacionalismo porque ele está presente e se a gente não aborda esse tema, ele acaba despontando para algumas manifestações infelizes que a gente acabou vendo nos últimos anos, desde 2016, com a Outright nos Estados Unidos. Maravilha! Então, vou pedir para você definir para a gente que nacionalismo é esse de que estamos falando, quais são os tipos de nacionalismo que você mencionou e o que é a Outright, qual a relação disso com o nacionalismo contemporâneo. Então, são três perguntas em uma. O que é nacionalismo, os tipos de nacionalismo e a relação disso com o Outright, para quem não sabe o que é o Outright. Sim. Bom, perfeito. Vamos lá. Quando a gente vai definir nacionalismo, é um termo muito complicado, às vezes, de definir. Uma vez ainda, quando a gente entra nos tipos de nacionalismo. Daí a gente pensa, bom, então, o que é nacionalismo? Você tem vários tipos. Vamos começar, então, definindo, diferenciando o nacionalismo do patriotismo, o que fica mais fácil para a gente entender. Bom, o nacionalismo e o patriotismo parecem ser similares. A gente ouve muito nos Estados Unidos falando que é uma nação patriótica e já vou deixar claro que, assim, na pesquisa, o que eu bato martelo é não, não é patriotismo. Vamos entender por quê. Bom, o nacionalismo a gente pode definir como o desejo de uma nação e uma tentativa de ser politicamente dependente. E essa definição a gente remete para movimentos de nacionalismo dentro do país, movimentos que buscam a emancipação, por exemplo. Ou um grande amor pelo país, pela nação, pelo seu povo. Então, nesse sentido, o nacionalismo a gente pode também até trazer para outra definição de que o termo que diferencia o nacionalismo do patriotismo é que quando uma nação se diz nacionalista, ela levanta a bandeira de que a minha nação, eu amo minha nação, minha nação é muito boa, os símbolos nacionais são, assim, eu tenho um apreço muito grande e essa nação é a melhor nação do mundo. Então, quando a gente tem essa definição nacionalismo, a gente lembra, remete ao eslogan do America is the number one. A gente já consegue entender um pouco melhor essa dinâmica. O patriotismo, ele tem esse apreço, esse amor na nação, mas ele também remete a símbolos e a instituições patrióticas dentro de uma nação. Então, a gente tem, por exemplo, instituições que vão desde a história, da cultura, do sistema político e até mesmo dos conterrâneos. Só que não tem esse elemento de, bom, eu amo meu país, amo as instituições, amo tudo que carrega, todos os símbolos, mas eu não coloco minha nação, sabe, no número um, porque eu considero respeito outros países. Então, o nacionalismo, ele tem essa diferenciação. E a gente entende isso nos Estados Unidos, que a Fer, melhor do que qualquer outra pessoa para falar, que isso ajuda, isso é muito fácil de ver, justamente pelo excepcionalismo norte-americano. Então, o elemento do excepcionalismo norte-americano, ele ajuda a gente a entender por que que os Estados Unidos é uma nação altamente nacionalista e que o patriotismo, apesar de estar presente ali, na verdade, não é um patriotismo, é uma coisa que a gente vai entender agora que chama nacionalismo cívico. Bom, gente, então agora vamos entrar nos tipos de nacionalismo. Tem vários tipos. Tem gente que hoje estuda e fala sobre nacionalismo econômico. Então, por fins metodológicos da minha pesquisa, eu enlinquei alguns que são necessários para a gente tentar entender o nacionalismo nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa no século XX. Então, vamos lá. Os que eu abordo são o nacionalismo étnico, o cultural, cívico, que eu falei mais para trás, o expansionista, revolucionário, conservador e o neonacionalismo, que agora é o tchan do momento, que todo mundo está chamando de neonacionalismo. Mas vamos lá. O étnico, como o próprio nome diz, remete ao nacionalismo mais racial, uma identificação entre um povo, uma nação, que desponta para isso. Então, é daí que é a base, assim, crua do nacionalismo branco. Você criar uma nação de indivíduos somente brancos. Cultural, como o próprio nome diz, remete a questões de aspecto da cultura. Então, por exemplo, trazendo um pouco, vou tentar sempre trazer agora para o que a gente vê, essa questão da nação ocidental, da sociedade, do mundo ocidental. Então, você trazer esse aspecto da cultura ocidental e fazer com que isso defina a sua nação, defina o seu grupo, entende? Então, isso é o nacionalismo cultural. O cívico, que é o que eu falei, que é o que mais se manifesta nos Estados Unidos. Ele é a tradição mais forte nos Estados Unidos, no sentido da sociedade, justamente porque ele é muito similar ao patriotismo. Eu não lembro que eu falei que o patriotismo remete a símbolos, a instituições, a história nacional, a esse orgulho que uma nação tem. O nacionalismo cívico é a mesma coisa que o patriotismo, só que tem aquele elemento de, eu reconheço tudo isso, mas minha nação é a melhor, minha nação é a number one. Então, essa é a diferença. Quando a gente quiser entender o que é o nacionalismo cívico, o que acontece nos Estados Unidos, é isso, gente. É isso. Então, vamos agora tirar da boca que é patriotismo e vamos tratar como nacionalismo, porque não tenho a menor vergonha da gente falar isso, porque nacionalismo não necessariamente é uma coisa ruim. Vamos lá. Então, expansionista. Esse nacionalismo, aquele nacionalismo que remete à expansão, conquista de territórios. Então, é um nacionalismo que, historicamente, a gente pode travar como conflito entre nações para conquista, a recuperação de terras perdidas e agora o revolucionário, que a gente entra na questão da Europa no século XX. Esse revolucionário, a gente pode atrelar muito bem a questão do fascismo do Mussolini na Itália. Então, esse nacionalismo, chamado revolucionário, ele vem meio que da base, ele prega a união nacional, num sentido que não necessariamente é étnico, é cultural, é uma coisa um tanto quanto anti-establishment, sabe? Então, é aí que é a base do fascismo italiano. O conservador, que é, muitos autores falam que a base da política externa dos Estados Unidos é o nacionalismo conservador. Então, é um... Como a gente conhece o termo lúdia sobre o que é ser conservador, isso remete ao nacionalismo. Então, valoriza questões como família, questões como conservar instituições que, não necessariamente são instituições que a gente conhece como instituições políticas, mas instituições no aspecto conservador. Então, é assim que remete o nacionalismo conservador. E agora a gente entra no mais doido, o mais complicado, que é o neonacionalismo, que é o que está pegando hoje, está todo mundo tentando definir. Gente, o neonacionalismo, ele é uma mistura, é como se fosse um milkshake de quase tudo que a gente viu até agora. Então, ele mistura o nacionalismo étnico e cultural. Então, o que a gente também vê hoje, tem essa questão racial, e tem essa questão da cultura ocidental, das nações ocidentais, do ocidente contra o resto. Essa coisa que o Steve Bannon, para quem conhece, fala sobre movimento. Então, ele é sempre justificado também por essa narrativa de ansiedade econômica, mesmo que ela não faça muito sentido, mas ela está ali para dar uma passada de pano para essa questão étnica e racial. Bom, ele não está ligado à questão territorial, necessariamente. Está ligado à questão de antiglobalismo, está ligado à questão de cultura ocidental, heterossexualidade cisgênera. Então, a gente vê toda essa questão... Aspectos muito relacionados a questões muito sociais que acabam entrando nesse nacionalismo. E, bom, nesse quesito, quando a gente vai entrar na definição do nacionalismo, o nacionalismo básico mesmo, que a gente estava falando antes, a gente tem uma definição que é muito boa do Benedict Anderson, que é um sociólogo. Ele fala que nacionalismo são comunidades imaginadas. Então, a gente pega esses elementos imaginados para nós e a gente cria, dá um significado para aquilo. Então, ele dá um exemplo muito claro que é, por exemplo, os soldados que, em conflitos armados, morrem e, muitas vezes, os corpos não são encontrados. Às vezes, é enterrado um membro do soldado e, às vezes, um membro que nem era aquele soldado. Nesse sentido, por isso que é comunidade imaginada. A nação toma para si aquilo e coloca um significado naquilo. Então, esse é o exemplo básico de comunidade imaginada. O neonacionalismo pega esse exemplo de comunidade imaginada e ele eleva a décima potência. Então, é muito complicado porque a narrativa pode mudar assim. Então, o que era inimigo, o que era amigo, o que era aliado, o que era certo, o que definia, a nação muda muito rápido. Então, muita gente até evita falar neonacionalismo, mas é necessário a gente falar isso porque a gente consegue entender até em nações que não têm essa tradição de nacionalismo, por exemplo, o Brasil, hoje, fazer uso de umas narrativas desse tipo. Então, a gente vê o Ernesto Araújo fazendo isso, a gente vê o próprio Bolsonaro, a gente vê como a narrativa está aqui, aí ela pega e dá uns 180 em 5 minutos, aí depois volta tudo de novo. Então, é isso que a gente está, o pessoal está estudando e está abordando como o neonacionalismo hoje em dia. Bom, agora, até a próxima pergunta, qual que era a da alt-right, né, Fer? Isso, a relação disso, do neonacionalismo com a alt-right. Perfeito. Bom, vamos lá, para a gente entender o que é, de onde que vem essa alt-right que todo mundo fala. alt-right não é um símbolo, uma coisa de, ah, é só dessa direita nova, essa direita, é a direita contemporânea, então a gente pode chamar todo mundo que é a direita atual de direita alternativa. Gente, não, pelo amor de Deus, quando a gente fala alt-right, e quem usa esse termo alt-right e acha que só está falando que, ah, eu sou dessa direita nova, pelo amor de Deus, vamos pesquisar, vamos olhar, porque alt-right, ela surge num contexto que, na verdade, não é uma coisa inédita nos Estados Unidos, ela remete, por exemplo, à Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, que surge no primeiro movimento como uma resposta à guerra de secessão, depois, em 1915, como uma resposta ao filme Nascimento de uma Nação, e depois a terceira onda, que está desde 1946, e é isso aí que a gente até vê em filme, a gente vê, por exemplo, naquele filme O Prado da Klan, o pessoal vai lá, coloca aquelas roupas de Zé Gotinha, queima a cruz, então, é isso. Só que o alt-right é muito, mas muito mais perigoso nesse sentido do que a Ku Klux Klan. Por quê? O alt-right surge em 2009, surge com um movimento mais acadêmico, surge com o Richard Spencer, e o orientador dele, o orientador, era um paleoconservador muito famoso que, quando viu o pessoal onde estava despontando isso, ele até quis se distanciar, então, a alt-right, ela remete a essa questão do nacionalismo branco, que também é diferente de supremacia branca. O nacionalismo branco é exatamente isso que a gente estava falando de nacionalismo étnico, é uma nação de brancos para brancos. Eles acreditam que, assim, aí entra nessa questão de como eles normalizam isso. A gente não é racista, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. A gente só acha que branco tem que ter a sua nação, negros a sua nação, muçulmanos a sua nação, então, é isso, é uma nação somente de brancos. O supremacista é, pode ter até negro, pode ter, a gente deixa ter, mas o branco tem que estar no topo da sociedade, tem que ser o, assim, a classe dominante. e como a gente olha a questão histórica dos Estados Unidos e a questão até de como o racismo é uma questão bem estrutural nos Estados Unidos, então, um cenário de supremacia branca, até pela questão de minoria, não só no aspecto social e cultural dos negros, mas também no aspecto demográfico, uma supremacia branca nos Estados Unidos é uma coisa, assim, bem raizada mesmo e bem normalizada mesmo. Então, vamos lá. Outright, ela é mais institucionalizada, ela é mais acadêmica, ela mistura toda essa questão, então, tem livros sobre Outright, livros que normalizam nacionalismo branco, então, a gente acha o Olavo de Carvalho uma coisa bem perigosa, uma coisa, aquele discursinho bem sedutor, bem, parece que é ciência, mas não é ciência, você fala dois mais dois, só que você fala em um livro de três capítulos, coloca um monte de coisa que não tem nada a ver, então, é basicamente isso, eles usam uma pseudociência para justificar o nacionalismo branco. E aí, entra que depois de 2009, com todos os movimentos dentro dos Estados Unidos, com Occupy Wall Street, com o Tea Party, que acontece como a resposta do governo do Obama, ele começa cada vez mais a ir para uns fóruns digitais, então, aquele fórum que todo mundo fala, que é o 4chan, que foi aí que começa a surgir esse pessoal. Então, imagina, gente, imagina antes na época da Ku Klux Klan, você tinha essa galera que era racista, mas eles tinham que ir na casa de fulano de tal, com uma senha secreta, se encontrar à noite, no porão, todo mundo ir lá falar e depois culminar, tal dia a gente vai lá, a gente queima a cruz, tal dia a gente, sabe? Outright não. Outright, você, num fórum desse, você coloca um bando de maluco que acreditam no nacionalismo branco, gente que pode não ter tanto, assim, requinte acadêmico, você coloca esses, você coloca gente que tem requinte acadêmico, você coloca gente que não tem nada a ver com a situação, mas olha para eles e fala, olha, eu não estou feliz, eu estou revoltado, faz um tempo, eu acho que isso aí é uma explicação plausível. Então é aí que começa a surgir isso, então Outright, quando estou olhando em 2016 e 2016, todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? Não surgiu? Gente, isso estava cozinhando há muito tempo, estava cozinhando desde 2010. Então, quando sai isso, quando sai na campanha do Trump, é uma coisa super institucionalizada, eles pegam esse aspecto acadêmico e levam para a linguagem, a gente tem que falar que é a linguagem dos memes. então, até o próprio Pepe, que é aquele sapo que todo mundo achava super bonitinho, super fofinho, o próprio autor do Pepe, gente, fez uma nota, uma nota de pesar, falando que assim, olha, eu estou matando o Pepe, porque Nacionalismo Branco se apossou do Pepe. E é isso, é você pegar essas coisas e você levar para um humor e falar, olha que engraçado, e tudo mais, aquele racismo meio assim, sabe, parece tiozão do churrasco, mas uma linguagem super, super jovem, super sedutora, que quando alguém fala, aponta, meu, isso daí é super errado. Ah, mas é só humor. E é assim que a Outright meio que opera nessa questão em duas esferas, na esfera do humor e na esfera acadêmica. Então, tem think tanks da Outright, você tem livro, você tem site, o tanto de site que tem, eu lembro que em 2018 eu estava fazendo um artigo sobre Outright e espaço cibernético. Não, assim, não dá nem para citar site porque é site, é blog, é livro, é site que é filiado a tal coisa, é site de neonazismo que também apoia. Então, assim, é uma coisa que se você entra nesse site, você também fala, meu, não é possível, como que isso está aí? E até entra nessa questão de que todo mundo fala, meu, cadê os gatekeepers da internet? Como que as pessoas, como que conseguem deixar esse site? Então, entra em todo esse debate, mistura com liberdade de expressão e aí qual os limites disso tudo, mas a gente percebe que Outright, na verdade, é um movimento desorganizado, óbvio, porque um monte de gente na internet, mas eles se mobilizam super bem, eles conseguiram, eu vou até ter, eu desculpa, eu vou ter que citar esse fato, porque é só para vocês verem como é o humor e como eles se operalizam de uma forma tão assustadora. Um ator, acho que o pessoal conhece, o Shia LaBeouf, aquele ator do Transformers, o garoto do Transformers, que depois vamos falar que endoidou e tudo, ele fez um movimento absurdo contra o Trump, ele pegou uma bandeira e falou, he will not divide us, ele não vai nos dividir, pegou essa bandeira, colocou no lugar, deixou uma câmera gravando e fez uma live stream e ninguém sabe onde estava essa bandeira. os caras Southright, eles se mobilizaram no 4chan, no Twitter e eles conseguiram, usaram gente que mexe até com direção do vento, gente que mexe com geologia, eles conseguiram descobrir, se mobilizar, descobrir onde estava essa bandeira, eles foram, tiraram essa bandeira que espalharam de meme a internet, assim, então é uma coisa que a gente fala, nossa, mas que engraçado, mas gente, não, é uma coisa que você olha e fala, é assustadora, eles conseguem se mobilizar quando quer, então, quando a gente fala de alt-right, é mais ou menos o básico do básico é isso aí. E eu queria, até para conectar, com essa discussão que está acontecendo agora nos Estados Unidos, te perguntar um pouco sobre quais são os impactos que esse movimento gerou e de que maneira ele tem se institucionalizado desde o Donald Trump, porque uma coisa é ele acontecer no subsolo da internet, lá na Deep Web, com meia dúzia de camaradas ressentidos e tal. Outra coisa é ele encontrar legitimação no discurso de um presidente, ele encontrar apoio em alas do partido, então, aproveitando que você mesmo falou que está estudando o Partido Republicano, eu queria ouvir um pouco sobre isso, como é essa relação, se ela é uma relação simbiótica ou não, a minha primeira, assim, intuição me diria que não, que o Partido Republicano a princípio nada tem a ver com isso, até pela história e pela heterogeneidade dos partidos, dos membros do partido. Mas, quais são as alas que se sensibilizam com isso? Tem lideranças institucionais do governo que dão voz a esse tipo de narrativa? Bom, vamos já deixar isso bem claro até para, porque aquele negócio quando a gente começa a falar sobre isso, hoje a gente já vai apontar o dele e falar ah, o pessoal do em duplico consulta está falando que o Trump é da outright, o Trump é nacionalista branco. Gente, não, não tem nada a ver. Isso a gente tem que ficar bem claro. Não tem nenhuma liderança que fala gente, no Partido Republicano ou gente, no governo que fala gente, a outright é obvio. eu apoio, eu vou lá, eu converso com a galera no Twitter, vamos para cima, esse pessoal é super da hora. Não tem. Isso é muito mais perigoso justamente por causa disso, porque você não tem o apoio. Claro, é uma coisa meio ah, não fala mal da outright, sabe? Não fala mal desse pessoal. Então, até para a gente entender isso, a gente tem que falar um pouco do Partido Republicano bem rápido mesmo. O Partido Republicano ele começa como um partido quando ele é fundado com o Lincoln e a gente olha o Partido Republicano nesse período e o Partido Republicano hoje é um partido completamente diferente. O partido começa super progressista e ele vai cada vez mais ficando um partido dos grandes negócios, um partido cada vez mais conservador que vai se distanciando dessa questão que ele se inicia com o Lincoln e hoje chega no século XXI como um partido altamente conservador. então você tem é um partido bem conservador mas você tem dentro desse partido uma galera altamente conservadora e que chega nem a ser conservadora chega a ser assim reacionários. Então, é por isso que fica bem perigoso justamente porque eu falei que o nacionalismo cívico é muito forte nos Estados Unidos a tradição e que o nacionalismo conservador é uma tradição de política externa no Partido Republicano. Só que o nacionalismo étnico e cultural infelizmente também são uma tradição nos Estados Unidos. É uma realidade a gente não fala isso porque a gente quer falar racistas. Não, gente, não é isso. É uma realidade infelizmente quando a gente começa a estudar até pela questão histórica por exemplo a Ku Klux Klan a Ku Klux Klan os atos que a Ku Klux Klan fazia, por exemplo na época do período do movimento dos direitos civis do Marshall Luther King só vocês terem noção do quão bizarro é o FBI investigava o Luther King ou estava escuta no Luther King o movimento era tratado como com atividades terroristas e a Ku Klux Klan não. A Ku Klux Klan até hoje não é considerada um grupo terrorista e o presidente acabou de considerar os antifas como um grupo terrorista e não falando assim também que, gente ah, os antifas não, não é isso mas assim olha como é complicado um grupo que está desde 1865 está na terceira onda agora e eu posso a gente pode até falar que a Ku Klux Klan seria a quarta onda é que não tem uma ligação direto com a Ku Klux Klan mas assim a galera da Ku Klux Klan faz assim para a Ku Klux Klan tipo ah, meu filho carrega então é bem complicado a gente vê essa institucionalização nesse sentido a gente vê historicamente força policial que nos Estados Unidos acaba fornecendo informações para a Ku Klux Klan e gente da Ku Klux Klan que está infiltrada na polícia teve um um report do FBI que saiu que falava justamente sobre isso você tem notícias de policiais que são demitidos porque tem ligação com a Ku Klux Klan e hoje com o pessoal do Outright do Nacionalismo Branco então eles falam tipo informações de ah, está tendo passeata vai ter uma passeata do pessoal do Black Lives Matter aqui ou ó, fulano de tal vocês estão sendo investigados toma cuidado apaga o que você tem aí no seu computador então é muito complicado justamente por conta disso e dentro do Partido Republicano hoje a gente fala mas como que qual que é essa essa relação que a gente tem gente quando aconteceu o Charlottesville em 2017 né aquilo que aconteceu né Fer foi em 2017 até se mistura é a gente se mistura tanto nas datas que desde 2016 é um reboliço só no mundo que parece que não sei a gente está a gente está no episódio de Black Mirror eterno o bom é que o canal é com consulta então a gente pode confirmar tudo que a gente não lembra é então 2017 é isso mesmo 2017 é é que 2016 já foi um ano tanto o brulho em 2017 também não não deixou a desejar mas em 2017 quando a gente tem o Charlottesville e você e o Lucas também já falaram várias vezes no canal e é bom a gente sempre reforçar isso quando aconteceram as passeatas a galera da alt-right a galera misturou alt-right neonazismo Ku Klux Klan você tinha o David Duke da Ku Klux Klan que é o líder que eles a terminologia é mago líder da Ku Klux Klan uma coisa coisa de doido eles participaram disso eles foi uma manifestação é uma coisa de seita eles participaram disso foi justamente para mostrar justamente isso que eu tinha acabado de falar que o nacionalismo étnico e cultural é uma realidade nos Estados Unidos aquilo foi a manifestação não é uma coisa que nossa gente agora não anos anos e já teve outras manifestações assim no século passado então é muito perigoso quando isso acontece é muito perigoso a gente até usar isso porque esse é o discurso que eles usam gente é a liberdade de expressão é muito complicado quando a liberdade de expressão o discurso meio que anula a existência de um grupo de uma classe então quando aconteceu isso esses protestos isso chama discurso de ódio em qualquer país democrático é criminalizado essa diferença é a liberdade de expressão e discurso de ódio exato a gente tem que a gente tem que deixar muito claro que assim gente liberdade de expressão é para qualquer democracia saudável é mais do que necessário é o básico que uma democracia tem que ter a gente tem que tomar cuidado justamente com isso que é discurso de ódio que não é quando a gente faz um livro um autor da Outright faz um livro muito com requinte acadêmico que é publicado por uma editora da Outright ele fala basicamente um monte de argumentos falando gente então a raça branca é muito superior à raça negra infelizmente não sei o que estou falando é a ciência isso é um discurso de ódio requintado mas é discurso de ódio então quando acontecem essas passadas em 2017 e quando tem depois o confronto com os antifas porque teve uma manifestação contrária a um movimento que foi o Unite the Right unir a direita o Trump depois teve esse conflito depois que uma pessoa que estava a favor do movimento do pessoal dessa extrema direita atropelou passou no meio dessa manifestação atropelou os manifestantes e acabou matando uma manifestante que estava contrária a essa passeata a resposta do Trump foi você tem basicamente você tem culpa dos dois lados os dois lados são bem complicados e assim gente a gente pode até abrir um debate e a gente pode discordar de estratégias que o movimento antifascista antifas usam gente a gente tem que fazer debate óbvio só que é uma coisa muito diferente quando a gente coloca um grupo de antifa que é antifascismo do lado de uma extrema direita e quando a gente vê o presidente desculpa o termo passando um pano bonito pra isso tudo que aconteceu então a relação dessa extrema direita com o Trump e com o Partido Republicano é que o Trump estrategicamente ele é um cara muito esperto pra quem acha que o Trump é burro gente não é um cara extremamente pragmático ele sabe onde está o público dele ele sabe como usar isso e na época das eleições ele fez vários assentos pro pessoal do alt-right só do Steve Bannon tá dentro da campanha dele depois fazer parte durante um período no governo dele e agora ele voltar pra campanha do Trump é um aceno que assim Trump sabe que isso capitaliza mesmo que ele não acredite que o Trump de fato talvez não seja um nacionalista branco isso pouco a questão do debate é isso pouco importa não importa não importa a questão relacionada ao Bolsonaro aqui no Brasil importa qual o efeito disso e o efeito disso é que você consegue normalizar isso na sociedade você consegue ajudar a institucionalizar isso você consegue fazer com que fique ok num debate por exemplo você precisa usarem argumentos racialistas então você tá discutindo você tá falando sobre na internet você tá discutindo sobre não sei política pública e a pessoa usa um discurso racial pra falar por exemplo violência policial a pessoa fala mas negro comete muito crime aí você fala por isso que acontece isso aí você começa a ver essas coisas e não é que essa pessoa faz parte do alt-right é que todo esse movimento toda essa relação de meio acadêmico de internet e das pessoas na mídia também se manifestarem sobre isso o twitter acaba acontecendo isso então você tem esses acenos do trump ele sabe muito bem o pessoal que tá lidando até porque o presidente dos Estados Unidos tem acesso à inteligência ele sabe como que é esse grupo ele sabe o que ele tá lidando e dentro do partido republicano justamente por aquilo que eu falei que sempre falam também aqui no canal que começa um partido extremamente progressista e agora é um partido que é altamente conservador e com uma galera bem reacionária também tem uns acenos nesse sentido então você tem uma radicalização do discurso você tem uma radicalização do debate você tem uma radicalização no sentido de nesse aspecto por exemplo do antiglobalismo que também isso engloba na alt-right toda essa questão o neonacionalismo é abraçado pelo alt-right por isso que é muito difícil a gente conseguir sabe de uma forma muito clara bater o martelo e falar é isso porque a narrativa muda a narrativa se renova a narrativa consegue consegue ser tão fluida que o Trump consegue consegue trazer o Bannon pro governo dá uma façada nele pra dar uma limpada e agora que ele vê do jeito que as coisas estão precisa radicalizar de novo ele traz o Bannon de volta e o Bannon em todo esse tempo ficou fazendo um world tour pela Europa passou aqui pelo Brasil apertou a mão do Eduardo Bolsonaro traz essa questão do movimento de ajudar então ele é um assessor de campanha é um cara que vocês até pesquisarem ele criou o Breitbart que é um site que só espalha fake news ele não tá mais no Breitbart mas é assim era a fonte era como se fosse o All Notícias da alt-right nos Estados Unidos então que tá de fake news que tá de discurso ali que naturaliza o racismo é bem é bem complicado e é isso que a gente vê hoje nos Estados Unidos é a gente tem sabe tem que se chocar é o ponto que chegou é a questão racial nos Estados Unidos a gente eu até entendo muita gente fala nossa gente mas meu Deus estão quebrando tudo porque as pessoas normalmente não tem noção de como isso é nos Estados Unidos de peso histórico que isso tem só que a gente tem que se chocar só que a gente tem que lembrar que gente ao mesmo tempo que isso tá acontecendo não é a primeira vez que você tem uma manifestação desse tipo vamos olhar historicamente vamos ver como essa questão do nacionalismo branco essa questão do racismo institucional ela é muito muito normalizada muito assim passar a mão na cabeça desse pessoal e é uma coisa que a galera acaba jogando de parada debaixo do tapete então o presidente vir a público e falar que Antifa agora é um grupo terrorista não tocar na questão da Ku Klux Klan não tocar na questão da alt-right é uma coisa preocupante é essa relação que a gente acaba vendo hoje então quando a gente fala mas qual é a influência da alt-right ela tem influência e a influência dela é justamente essa e é a influência que eles mesmos admitem que eles querem ter um movimento metapolítico eles querem fazer com que as pessoas gradativamente vão mudando a ideia em relação a certas coisas e que certas coisas vão entrando na sociedade na política na cultura do país e que quando a gente vê chega nesse ponto que a gente fala gente, mas peraí liberdade de expressão calma lá vamos dar um passo para trás e o problema era Gramsci que ia dominar as mentes dos corações do mundo e transformar o universo num grande plano de dominação comunista então não, agora inverte para o MS toda uma coisa que a gente seleciona quem a gente quer e a gente muda a narrativa e a gente eu nem sei mais qual vai ser a narrativa da semana que vem do dia seguinte é bem estou tentando amortar para registrar no livro quais foram as narrativas do último mês é isso então queria agradecer muitíssimo a participação do Thiago que compartilhou com a gente aqui o fruto dessa pesquisa de mestrado e que mostrou de maneira muito didática a importância que as narrativas os discursos políticos tem como isso serve para criar salvos condutos como isso serve para legitimar determinadas ações políticas como as ideias importam então muitíssimo muitíssimo obrigada pela sua participação queria dizer que você é muito bem-vinda no EDCC que você sempre tem as portas aqui abertas espero que você volte outras vezes também para compartilhar com a gente novas pesquisas claro obrigado de verdade por me receber obrigado também ao Lucas de novo o trabalho que vocês fazem é lindo é essencial ainda mais do jeito que a gente está hoje é mais do que necessário e quando vocês quiserem quando for necessário eu sempre vou estar aqui sempre vou estar conversando com vocês agora por conta da pandemia há sempre por vídeo mas depois de passar tudo isso todo mundo se encontrar em pessoa e conseguir conversar sobre tudo isso debater tudo o que acontece porque eu lembro que você falava isso para a gente na faculdade na faculdade em 2014 quando eu comecei o curso as coisas ainda estavam estavam tendo um reboli eu lembro que o problema na minha hora era a invasão da Crimeia então eu lembro que você falava do jeito que o mundo está se continuar assim o pessoal de RI está tranquilo assim na vida de assunto para falar assunto para pesquisar e do que debater chegou num ponto onde eu falei a gente queria ter um menos assunto um pouquinho para dar uma paz porque a gente começa uma coisa e aparece outra então obrigado de verdade Fer não tenho palavras para agradecer e é isso espero que possa ter ajudado o pessoal aí de qualquer forma e até quem quiser pode tentar entrar em contato comigo para falar sobre as pesquisas e falar sobre outras coisas a gente sempre está de portas abertas para democratizar o conhecimento queria agradecer a todos que nos acompanham lembrar que as redes sociais do EDCC estão aqui no box de informação aparecem para você ao final do vídeo se inscreva no canal ative as notificações fale com a gente usando a hashtag EDCC responde a gente sempre acompanha os pedidos que vocês fazem por lá vídeos novos vão ao ar sempre às segundas e quintas-feiras às 18 horas e claro é sempre importante lembrar que nós temos os nossos programas de apadrinhamento se você quer ajudar o EDCC a seguir em frente Catarse ou PicPay ajude a democratizar conhecimento e a continuar com o nosso projeto de divulgação científica é isso aí galera obrigada e até a próxima Tchau 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 Tchau